Por que incorporar em casa? Agora que você já assistiu ao primeiro vídeo da nossa semana da incorporação em casa, se você não assistiu ainda, assiste ele primeiro, o link está aqui no card aqui do lado. Agora você já entendeu que pode, mas é preciso entender por quê, por qual razão, o que vai te levar a incorporar em casa. Esse vídeo é o segundo vídeo da nossa série de cinco vídeos falando sobre incorporação em casa. Então, se você tem dúvidas sobre esse tema, esse vídeo, esta semana, foram feitos para você. Vem comigo! Salve, meus irmãos! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal Umbanda, sua Umbanda. É o segundo vídeo de uma série nossa, de cinco vídeos, que vai falar sobre incorporação em casa. É a nossa semana da incorporação em casa. O primeiro vídeo eu já deixei aqui no card para você, para você poder assistir. Então, se você não assistiu ele ainda, dá um pause nesse vídeo, volta lá para você entender a primeira pergunta que foi feita, que é, pode incorporar em casa? E agora, a nossa segunda pergunta é, por que incorporar em casa? Qual o motivo, qual a causa para a incorporação? Então, nós temos que compreender algumas situações e, antes de compreendê-las, eu vou pedir para você, porque, senão, eu esqueço e você também esquece. Deixe o seu like. Quando você deixa o like, o YouTube entende que esse vídeo é legal para você e coloca outros vídeos desse tipo no seu feed de notícias. E ele também entende que o nosso vídeo é legal para pessoas como você e distribui muito mais o vídeo. Peço também para você, caso não seja inscrito ainda, se inscreve aqui no cantinho, aqui no canal e ativa o sininho para todas as notificações. Está com dúvida? Deixe aqui embaixo o seu comentário. Gostou do vídeo? Comenta aqui embaixo. Tá bom? Vamos lá, então, para a nossa resposta para a pergunta de hoje, que é, por que incorporar em casa? A gente precisa entender algumas situações e eu vou expor essas situações para vocês. Primeiro, o guia espiritual incorpora por uma necessidade. Ponto. E algumas pessoas pregam fervorosamente isso. E eu também. Eu também acredito que o guia incorpora somente quando há necessidade. O guia não incorpora de forma desnecessária, aleatória. O guia não incorpora para lavar sua louça. Ele não incorpora para passar sua roupa. Ele não incorpora para assistir TV junto com o familiar. Ele incorpora porque há uma necessidade. Entenda que o guia espiritual está em algum lugar do plano espiritual, realizando alguma tarefa de sua vida. Em determinado momento ele se desloca até você para se manifestar e auxiliar você em alguma coisa. É como se você tivesse um médico da família, né? Ou na sua família você tem um médico. E esse médico, ele não está no final de semana na casa dele assistindo TV e ele resolve ir assistir TV lá no hospital. Ah, eu vou assistir lá no hospital com os meus colegas médicos, enfermeiros e auxiliares. Não. Ele vai quando realmente é o momento de trabalho dele ou quando há uma necessidade. Doutor, você pode comparecer aqui no hospital? Teve um problema aqui? Ele vai. Então, tem que ter uma necessidade. Agora vem a chave da questão. O que é uma necessidade? Porque uma necessidade para mim pode não ser uma necessidade para você. Uma necessidade para você pode não ser uma necessidade para mim. Cada um tem a sua necessidade e nós devemos respeitar a necessidade do outro. Eu posso ter a necessidade de sentir o axé daquele guia no momento que eu estou fazendo uma firmeza para ele. E essa minha necessidade é uma necessidade legítima. É necessidade. Quem é você para menosprezar a necessidade do outro? Não permita que o outro menospreze a sua necessidade. Cada um tem a sua necessidade? Então, imagine, vou dar um exemplo aqui, que eu aqui estou me sentindo muito triste, muito chateado. Eu estou muito cabisbaixo e resolvo fazer uma firmeza para a linhagem dos erês, pedindo para que os erês tragam alegria na minha vida, para que os erês transbordem a minha alegria de viver, a minha alegria de ser, de existir. E aí, neste momento, eu vou lá, coloco um doce, um guaraná, acendo uma vela, estou rezando ali para o erê. O erê veio. Ele chegou ali do lado, recolheu aquela oferenda, banhou a minha aura espiritual. Mas a minha tristeza não está vindo de fora para ele banhar a minha aura espiritual e atrair alegria. Minha tristeza está aqui no íntimo. E para atingir o meu íntimo, ele tem que ter uma fusão energética comigo. Então, neste momento, ele vai se manifestar. Ah, mas ele vai se manifestar, vai sair pulando, batendo palma, rindo, vai sair brincando com todo mundo, vai pegar os brinquedos, vai pegar os doces. Não. Ele vai simplesmente se acoplar, se acoplar, como se houvesse uma manifestação de terreiro. Eu vou sentir a presença dele, ele vai tomar conta do meu corpo, ele vai tomar posse do meu corpo, ele vai tomar conta dos meus pensamentos, dos meus sentimentos, e ele vai inundar o meu corpo com sua energia. E o meu corpo vai transbordar, vai transbordar, ou seja, vai transcender de alegria. A alegria vai vir do íntimo para fora. Ele vai trazer aquilo que eu preciso. E para isso, ele não precisa correr, brincar, pular, basta ele se manifestar ali quietinho. Então, muitas vezes, eu vou estar ali ajoelhadinho, rezando, ele vai ver. Às vezes, vai pegar o Guaraná, vai mexer em alguma coisa, vai passar a vela aqui em mim, ele vai cuidar de mim, vai colocar de volta e desencorpora. Então, nesse momento ali, um, dois minutos, no máximo ali, uns quatro minutos, que ele esteve presente, ele conseguiu encher o meu corpo de dentro para fora com a energia dele, com a alegria dele. E ele me ajudou. Então, perceba que a necessidade de manifestar, ela pode existir de diversas formas. Eu preciso descarregar a casa. Na força de Exu, eu necessito que a casa seja descarregada. Eu vou fazer uma firmeza para o Exu, pedir para ele descarregar a casa. E ele incorpora, pega o charuto, pega a pinga e anda pela casa, descarregando a casa, benzeno tudo, soprando charuto, dando as baforadas. É uma necessidade minha? As pessoas têm que respeitar essa necessidade. Ah, tem um familiar meu que está passando mal aqui. Um filho, um irmão, mãe, pai, marido, esposa, parceiro, parceira, companheiro, companheira. Está ali, a pessoa não está bem, não está legal. Pode ser uma questão de saúde, eu preciso levá-la para o hospital. Mas pode ser uma questão energética, espiritual. E aí há uma necessidade. Eu senti a presença do Exu, ele quer manifestar. E agora o que eu faço? Deixo ele vir. Deixo ele vir para cuidar. Há uma necessidade de cuidar daquela pessoa. O guia espiritual, ele não vai querer vir para nada. À toa. Ele virá por uma necessidade. Ele vai julgar a sua necessidade, se ela é condizente com a presença dele ou desnecessária a presença dele. É claro que você tem que ter o bom senso, e eu já falei isso, vou repetir. Ninguém pode julgar o bom senso do outro. A pessoa que aponta o dedo para o outro para falar que o outro não tem bom senso, está sendo a primeira pessoa a não ter bom senso. Porque quem tem bom senso não julga o bom senso do outro. Então, você tem que ter o bom senso necessário para não fantasiar. Para não falar, ah, eu estou sentindo que o guia quer vir. Seja pé no chão, seja consciente. Há necessidade? Não há necessidade? Eu falei lá no primeiro vídeo. Isso aqui, esses vídeos, essa semana aqui, não é uma semana de incentivo à incorporação em casa. Pelo contrário, eu não incentivo. Eu sempre me posicionei contrário à manifestação em casa. Eu não incentivo. Mas entenda a seguinte situação. Para quem tem filho, vai entender. Você tem um filho, em determinado momento ele vai passar a ir para a rua. Sair. Ele vai para a escola, ele vai sair com amigos. Você pode conversar com ele sobre drogas. Para que ele entenda a situação das drogas, os males que elas podem causar. E para que, caso alguém ofereça, caso alguém queira incentivá-lo a usar, ele tenha consciência do que é aquilo e não aceite, para que ele não se perca no mundo das drogas. Ou você pode se calar e só falar, não pode, não pode, não pode. Não pode, não pode, não pode, vai gerar uma curiosidade. Pode ser que ele faça. Esclarecer, conversar, vai gerar um entendimento. Esclarecer e conversar não é incentivar. Você não vai falar para o seu filho, vai lá e compra lá a cocaína, experimenta para ver se é bom, você vai ver que é ruim. Você não vai fazer, você não está incentivando. Mas você tem que orientar, você tem que dizer o que é, como é, por que é. E é exatamente essa a nossa ideia com a semana da incorporação em casa. Eu não quero incentivar você a fazer, mas eu quero que você tenha consciência plena das possibilidades e você escolha sozinho. Ah, e se um filho de santo teu te ligar e falar, olha, eu vou incorporar o guia daqui a pouco, eu vou agradecer por ter me ligado. Olha, muito obrigado por confiar em mim, por dividir comigo. Nós não temos que julgar o outro. Eu não estou aqui para proibir meus filhos de fazerem coisas, eu estou aqui para apoiá-los, ensiná-los, acolhê-los, aceitá-los. Então, pai, olha, vou incorporar o guia aqui para descarregar a minha casa. Tá bom, meu filho, pede para ele mandar uma energia aqui para mim também para descarregar a minha. Deus abençoe. A mediunidade não pertence a umbanda, a espiritualidade não pertence a umbanda. A umbanda é a nossa filosofia de vida, a nossa religião, é aquilo que nos conduz. Mas, nós temos que entender que ela pertence ao mundo. Então, a pessoa está ali precisando ser auxiliada, o guia vai vir e vai auxiliar. E pronto, é uma necessidade. Ah, eu tenho aqui três vizinhos que vivem pedindo para conversar com o guia, mas eles não podem ir lá no terreiro, eles não conseguem, e eu estou querendo atender eles aqui. Primeira coisa, você tem vontade de atender eles na sua casa? Tenho. Então, tá bom. Então, está feita a necessidade. Eles querem, você permite, o guia vem. Ah, mas eu tenho que ter um preparo? A gente vai falar sobre o preparo aqui nesses vídeos, na nossa sequência. Por isso que é importante você se inscrever no canal e ativar o sininho para todas as notificações. Porque quando você põe todas as notificações, você fica sabendo primeiro dos vídeos que chegam aqui. Você vai ser o primeiro a assistir. Nós vamos falar sobre o preparo, nós vamos falar sobre o descarrego. É importante falar sobre isso. Então, precisou, há uma necessidade, não importa se ela é, aos seus olhos, ela é pequena ou ela é grande. Quem julga a necessidade é o guia, é a pessoa que está necessitada. A minha necessidade é sempre maior que a do outro. A minha necessidade é sempre maior que a do outro. E é assim que funciona. A sua necessidade é maior que a do outro. A umbanda, ela não está aqui para limitar o trabalho da espiritualidade. Ela está aqui para dar um norte para determinados trabalhos. Ela não nasceu cheia de rituais. Ela não nasceu cheia de fundamentos. Rituais e fundamentos vieram depois. Ela nasceu da manifestação mediúnica. Então, por que agora podar a manifestação mediúnica? Esse é o nosso segundo vídeo da Semana da Incorporação. Não esquece de deixar o seu like, faz toda a diferença para nós. O seu like faz todo o sentido. Porque ele ajuda o canal a crescer e ele ajuda você a receber mais vídeos. Deixe aqui embaixo o seu comentário, sua dúvida. E a gente se encontra no nosso próximo vídeo. Onde nós vamos entender o seguinte. Comecei a trabalhar em casa por um motivo ou por outro. Agora eu tenho que trabalhar para sempre? Eu não posso mais parar? Como funciona isso? No nosso próximo vídeo. Tá bom? Te vejo lá. Um grande abraço. Axé. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.